Nós não temos falta de mamógrafos no Paraná, temos um número muito grande de mamógrafos distribuídos por todo o Estado. Não nos falta também o kit, que é o Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, que adquire os kits e distribui para todos os municípios do Paraná para a coleta do Papa Nicolau, que é o preventivo do câncer de colo. Quer dizer, o que está faltando é isso, é fazer chegar a informação e sensibilizar as mulheres para que elas procurem o serviço de saúde.